panorama notícia ao vivo diretamente de pauliceia estamos aqui na casa de carnes paulista né do popular ermes acabou de chegar aqui a informação que nós estamos ao vivo só vou confirmar aqui pelo menos apitou né só não tá aparecendo vamos lá estou aqui com a família casa de carnes paulista vamos fazer o sorteio de uma bicicleta novinha aqui a da promoção pessoal tinha que comprar eu ia fazer compras acima de 30 reais já ganhava um cupom para concorrer essa linda bicicleta aí nós estamos ao vivo vamos ver se tem áudio aqui vamos lá estamos ao vivo com áudio tô aqui com o ilha aqui também com o giovanni e a linda é regiane isso olha né parece uma modelo né mostra a câmera mostra a menina e olha que bonita né eu tô fazendo isso porque ela é tímida viu já quero que ela desmaia ao vivo né também é o o giovanni é o nenão popular nenão é também tem outro apelido ele é bem popular aqui em pauliceia tá namorando isso aqui tá solteiro tá encalhado eu prometi que eu ia brincar com vocês viu William a casa de carnes paulistas funciona de segunda a sábado que horário olha de segunda a sábado né nós abriremos sete horas da manhã é para você turista né que quer chegar mais cedo você que vai pescar é de segunda a sábado das sete da manhã até que horas das sete às oito da noite e isso e aos domingos aos domingos nós abriremos das oito ao meio de e-mail ah mas tem gente que vem visitar a cidade os turistas e aos feriados aos feriados nós abrimos sete horas da manhã né aí para os turistas que vão pescar e fechamos ao meio de e-mail aí tá aí tá aí tá aí mandando bem viu se não caprichasse o Hermes ia tesourar você é quantos anos de empresa já já vai para os nove nove meses já nove meses tá novinha tá experiência de juízo hein e você gata vai dois anos dois anos e você parece que já faz mais cinco meses cinco meses também tudo novato aqui só é ela que manda aqui então pessoal a gente vai sortear agora a bicicleta o Hermes deve estar espiando aqui a transmissão é sai o falo do ar mas não tem mais não tem importância é é um papel só né joga no ar que eu vou pegar se eu não pegar eu pego no show ah rapaz não foi nem que é um balacho lembra ah meu deus vamos lá é aqueles nomes que nem o chapulho entende nossa alguém alguém é boa aqui para ler isso aqui meninas vamos lá vai passar pela pode pegar que a câmera não vai mostrar você pode pegar tenta descobrir o nome aqui por gentileza é um nome bem difícil não é que é difícil a letra não ajuda muito né vem aqui vamos lá lucivânia pereira martins fazenda bandeirantes o telefone está aqui tá a casa de carne paulistas vai entrar em contato ok tá e ganhou uma bicicleta zerinha né o Hermes que é dono do açougue né ele também é atleta ele é ciclista né deve ter pensado nos clientes dele olha que bicicleta linda preta né pode sujar que não vai nem aparecer tá legal né meninas tá tudo certo tá aí o panorama notícia pessoal todo mundo mandando tchauzinho aqui pro pessoal viu o panorama notícia ao vivo fica por aqui tchau 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 Olha lá, olha lá, olha lá.